Oi pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre o CFC e os Conselhos Regionais de Contabilidade. O sistema CFC-CRCs. Orientar, normatizar e fiscalizar. Essas são as premissas desse sistema, criadas pelo Decreto-Lei 9295 de 1946. Isso mesmo, Fabrício. Autarquias especiais de personalidade jurídica de direito público. Os conselhos possuem estruturas, organizações e funcionamento próprios. Rafaela, mas na prática, o que isso quer dizer? O CFC, por exemplo, é integrado por um representante de cada estado e do Distrito Federal. No total, de 27 conselheiros efetivos e igual número de suplentes. Entre as obrigatoriedades do sistema CFC-CRCs, está o registro dos profissionais da contabilidade, feito pelo exame de suficiência, que você já conhece. Além do registro, outra meta é a educação profissional continuada, com foco na valorização da classe. É, Rafaela, e não podemos esquecer que, com a evolução da contabilidade no cenário mundial, o sistema CFC-CRCs modernizou a forma de fiscalizar e ultrapassou fronteiras, com o processo de convergência das normas internacionais de contabilidade. Quer saber mais sobre o sistema CFC-CRCs? Acesse o site do Conselho Federal. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê na próxima segunda. Tchau!